Você percebeu que quase toda partida durante o evento de aniversário estava lagada, e não é só isso, aparentemente a Spirit estava bugada, o novo Killer já veio bugado, o Scavenger e o DS estavam bugados também, o Wesker estava tão bugado que quase perdeu o evento, e os Gêmeos bem, os Gêmeos estão sempre bugados, então aparentemente o evento de aniversário foi tão pancada que quebrou o jogo. Primeiro eu tenho que mandar um beijinho na bunda dos devs por terem feito um dos melhores eventos que eu já vi, aliás, irei cravar aqui, melhor evento da história do jogo, isso no quesito organização e criatividade, até porque no quesito gameplay foi um pouquinho complicado, mas já a gente chega lá. Nesse evento de aniversário, eles utilizaram muitas das coisas que já funcionaram em eventos passados, como o baile de máscaras, decoração padrão e os famosos bolinhos, porém, dessa vez eles resolveram arriscar e acertaram demais. A coisa mais interessante agora é a possibilidade de utilizar os seus novos convites para te dar um super poder, você tem a habilidade de armazenar até dois convites, e pode gastar um convite por vez para ganhar certas habilidades, e ou você também pode guardar outro para poder escapar com ele e ganhar um cosmético, mas Chablauzinho me escuta, a melhor escolha é utilizar dois convites para overdose de poder. De sobrevivente, você vai ganhar a capacidade de praticar alquimia satânica, e assim você vai materializar uma palette que desaparece depois de você gastá-la, então é bom você dar stun no killer, senão você vai mamar. Ou você pode escolher fechar uma janela para o killer não pular ela, mas cuidado para não ir para o lado errado do loop, onde tem uma abertura para ele vir e você acabar morrendo assim, pois é. E caso você esteja de killer, você pode gastar o convite para se recuperar rápido do stun parecido com Enduring. Você pode também quebrar paletes como se estivesse com Spirit Fury, e até deixar o sobrevivente exposto e altamente confuso sem saber por que diabos ele morreu com Hit. E essa adição de gincana nova, com novas interações durante um evento, é a forma perfeita de testar novos modos de jogo, novas perks ou novas interações exclusivas de evento. Basta ver como a comunidade reagiu bem, digo, relativamente bem, porque sempre tem alguém que não curtiu alguma coisa, mas pessoalmente eu adorei a inovação. Isso e as novas missões com perks aleatórias foram adições sensacionais para o evento. Os devs estão de parabéns. O evento está sendo muito legal, e até tivemos um número bem alto de jogadores nesses dias. Dito isso, Xablauzinho, o evento me fadigou quase instantaneamente. Eu não consegui jogar mais de uma hora seguida. Geralmente, nos aniversários e eventos no geral, as partidas são complicadas mesmo, pois o pessoal está suando a bundinha para conseguir pontinhos e os seus cosméticos. Mas eu vou te dizer, Xablauzinho, nesse aniversário eu apanhei mais que mulher de malandro. Eu me senti o Whindersson Nunes contra o Popó. Eu entendi completamente o que é ser casual no Dead by the Light pela primeira vez em um bom tempo. Parecia que o pessoal estava competindo por barras de ouro que valem mais que dinheiro. Como diria o Silvio Santos. E se você também tem achado as partidas meio sofridas, eu acho que sei o motivo. Claro, Xablauzinho, geralmente o pessoal dá uma suadinha e uma trairradadinha gostosa nos eventos. Só que eu suspeito que dessa vez o evento foi tão chamativo que os jogadores veteranos que só voltam em atualizações novas grandes, eles acabaram voltando para a viaja em cana nova e estão obliterando os casuais. Principalmente agora que o MMR meio que não está funcionando como antes. Porém, isso está criando um ciclo vicioso. Por alguns jogadores estarem jogando desesperados para ganhar, isso está traumatizando outros jogadores que estão pensando que precisam trairradar também para se divertir. Então acaba que quase toda partida você vai ver alguém levando o mapa, com as perks mais fortes, itens e addons mais roubados, ruxando gem, tunelando, campando, dando slug e agindo como se o mundo fosse acabar caso eles perdessem. O que eu entendo, cada um se diverte como preferir. Mas creio eu que a experiência do jogador casual e mais noob deve ter sido péssima. Pessoalmente, quase toda partida que eu tive, ou foi completo a massa de um lado ou para o outro. E sinceramente, as partidas solo foram as piores que eu já tive em um bom tempo. Chablauzinho, eu acho que devido a minha frequência menor de DBD, finalmente o dia chegou. Eu acho que virei oficialmente um jogador casual. Estou pagando todos os pecados que eu cometi ao lupar os Killers Baby. Enfim, mas não foi só isso que aconteceu, chablauzinho. Dessa vez tinha uma coisa diferente, o ping. Eu percebi que a barrinha estava meio amarela em algumas partidas e comecei a monitorá-lo. E no geral, o ping estava de 30 a 40 milissegundos mais alto que o normal. Às vezes até pior que isso, levando a alguns hits um pouquinho mais mentirosos que o normal. Então talvez isso nos tenha dado uma sensação de que as partidas estão piores. Os jogadores estão trinhardando, a gente tem poderes novos que podem mudar uma partida rapidamente, a gente tem novas perks polêmicas e junto com lag, são a combinação perfeita para te fadigar nas piores circunstâncias. Simplesmente teve a tempestade perfeita durante o evento. Vários fatores que separados podem fazer o jogo ficar divertido, juntos acabam deixando todo mundo fadigado. Aliás, não todo mundo, eu fiquei fadigado. Você ficou fadigado, chablauzinho? Mas não era só isso, ainda tinha mais um elemento que pode ter afetado a experiência do pessoal. Não bastasse o lag, muitas pessoas estavam reclamando de bugs, em killers e perks e até no mapa azarove, que ele estava tão ruim que toda vez que alguém ia para esse mapa, ele derrubava alguém da partida, então meio que estava injogável. Com sorte, ele já foi corrigido logo enquanto eu estou gravando esse vídeo. Novamente, a minha suspeita é de que os servidores da Behavior não aguentaram um número aumentado de jogadores, e o código de espaguete do DBD também parece que está precisando de um tapa. É difícil um evento do DBD não ser bugado, até porque sem bug não é DBD. Mas dessa vez, o evento está sendo memorável não pelas coisas ruins, mas sim por ter inovado. E eu espero que a Behavior continue com coragem para testar coisas novas e arriscadas, como os poderes dos convites. Pois por mais que possam haver situações roubadíssimas e bizonhas, essa imprevisibilidade deixa o jogo muito legal. Sobre a experiência ruim na gameplay, eu acho que ficou exposto o quão ruim a experiência fica quando todo mundo trair harda. Talvez seja hora de repensar e adicionar uma playlist casual e ranqueada. Para ao menos assim, o pessoal mais competitivo ter alguma recompensa para ir atrás. Mas no fim das contas, ignorando a gameplay complicada, para mim vai ficar marcado como um dos melhores eventos até hoje, caso eu não tenha zicado agora. E falando em zica, eu acho que o Matiocotê zicou a DLC do Pennywise 5 anos atrás, como eu explico no vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água como seus vegetais, e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.